Oi galera, beleza? Olha eu mais uma vez galera, trazendo um conteúdo pra vocês, beleza? Estou aqui galera, de novo Pingo da meio dia 12 horas do dia, beleza? Aqui no sertão Que acolá, eu sou mototáxi galera, beleza? Que nem eu já falei, eu sou mototáxi, eu tenho outro canal Neu Mototáxi, outro canal Mas esse que eu estou botando nesse vídeo É o vlog do sertão, beleza? Aí vou apresentar pra vocês aqui agora O Chique Chique, né? Famoso Chique Chique E é o seguinte galera, eu passo aqui direto E estou Começando aqui essa fruta Eu vou comê-la agora Vou comer É gostoso, é maravilhoso, comi muito Beleza? Aí galera, acompanha o vídeo aí Deixa o like, se inscreve e compartilha, beleza? E aperta o sininho Pra não perder notificação quando eu postar o vídeo, beleza? Valeu? Vamos? Provada a fruta Do Chique Chique, né? Olha, coisa importante no sertão Você galera, vinha com fome Né? E vê uma fruta dessa daqui, ó Você pode Vamos conferir direito aqui galera Parece que os passarinhos já chegaram Primeiro do que eu Vamos conferir Vamos conferir Acompanha o vídeo aí Ah, pois é galera Esse é o famoso Chique Chique, né? Do sertão Oh, rapaz Tanto que eu estava preservando essa fruta Mas o passarinho chegou primeiro, ó Os passarinhos comem, viu? Aí eu também adoro Acho bom É bem gostosinho Mas rapaz Eu vou tirar Tá só o Tá só o oco Ó Tem mais nada dentro não Ó galera É bem docinha Tá vendo, ó Ainda tem Mas aí os passarinhos já lambuzaram Não vão comer mais não Mas rapaz Cheguei tarde, ó Mas tá bom galera Isso é a comida dos passarinhos, né? É da natureza mesmo Os passarinhos também é da natureza, né? E tudo é da natureza, né? Aí faz tempo de tarde É o alimento deles Né? Os bichinhos Vem no mato aí Bebem água onde chegar Come frutas Onde chegar e tiver Eles comem, né? Ah, pois é galera Isso é o O chique-chique Famoso do sertão Beleza? Pois é galera Beleza? Galera Aposto Acabando o vídeo por aqui Eu ia comer essa fruta, homem Hehehe Oxe Eu tava Eu passava direto aqui, homem Todo dia Quase todo dia E eu digo Hoje eu Pego ela Hoje quando eu chego Olha, cadê? Os passarinhos já Ah, pois é galera Que nem vocês viram aí, né? Cheguei tarde Na Hehehe Pra comer a fruta Né? Cheguei tarde Os passarinhos já tinham chegado Chegaram primeiro, né? São mais espertos Eles andam, ó Caçando, né? Verdade? Mas é assim mesmo, beleza? E valeu galera E um abraço Beleza? Valeu, valeu, valeu Tchau 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 Obrigado.